O tutorial de hoje é umas capinhas para as nossas canecas, eu gostei muito do resultado final, trago-vos esta em cor de rosa com alguns detalhes, como vocês podem ver aqui estes botões, também trago-vos uma ideia na cor azul para que fiquem com mais opções, vocês possam fazer da cor que mais gostarem, subscrevam o canal para irem acompanhando as novidades e se gostarem do passo a passo deixem a vossa marquinha, o vosso gosto. Como materiais vamos utilizar uma agulha número 3, milímetro, também vamos utilizar botões nas mais variadas cores e também feitios, vocês utilizam os que mais gostarem, também vamos utilizar para além dos botões lã, aqui é uma boa ideia poderem utilizarem as sobras de outros trabalhos que tenham, neste caso eu utilizei várias cores, o azul escuro, o azul claro para fazer o contorno, também o rosa bebê e o rosa velho para fazer o contorno, como vos mostrei na caneca. Também vamos utilizar linha e agulha para cosirmos os nossos botões no final e criarmos aqui o tal detalhe e também vamos utilizar uma tesoura, vamos então começar o nosso passo a passo. Vamos então começar a nossa capinha, eu vou fazer a cor de rosa, vou tirar a capa original que tinha feito, nós inicialmente vamos começar por fazer correntinhas, é essa a nossa base e vamos medir na nossa caneca, portanto vocês vão medir na vossa, à volta, até contornar e também depois a altura, vai variar da caneca que vocês tenham. na minha caneca, o número de correntinhas que me deu foi 51 correntinhas, portanto começando inicialmente, é muito simples esta capinha, portanto não tem muito o que saber, vocês vão colocar um número de correntes e vão medir na própria caneca, até atingirem o outro lado, portanto até conseguirem unir as duas partes, já tenho o total das minhas correntinhas, como vos disse, a minha deu um total de 51, vou-vos mostrar como fiz para verificar o número que necessitava de correntes e é este o processo que vocês vão fazer à volta da vossa caneca. E neste caso vou acrescentar mais uma corrente para iniciarmos o nosso trabalho, vocês vão fazer um número de correntes que corresponder à vossa caneca, mais uma. Agora vamos começar por realizar uma carreira de ponto baixo, aliás, a nossa capa é feita de pontos baixos, portanto mais uma corrente e na segunda a contar da agulha, penso que assim se veja melhor, na segunda a contar da agulha, vamos fazer um ponto baixo. Novamente, um ponto baixo, na próxima argola. E desta forma vamos caminhar até ao final da nossa corrente, fazendo este mesmo processo, um ponto baixo em cada ponto baixo, ficando assim. Cheguei ao final da primeira carreira, vou realizar o último ponto baixo para vos mostrar como iniciar a segunda carreira. Portanto, terminando com um ponto baixo, desta forma, colocamos uma corrente e viramos o nosso trabalho. E vamos precisamente fazer o mesmo. No primeiro ponto baixo anterior, aqui, colocamos um ponto baixo, penso que assim se veja melhor. No segundo ponto baixo, outro ponto baixo, e vamos continuar a repetição. Vamos realizar ao longo de 14 carreiras, o mesmo. Portanto, são 14 carreiras que vocês vão fazer de pontos baixos, para dar a altura à nossa caneca. Eu vou continuar a realizar a minha. Quando chegar ao final, mostro-vos, para vocês verem como fica. Eu já fiz as minhas 14 carreiras, fica desta forma que vocês estão a ver. Agora, vou-vos mostrar como fica diretamente na caneca. Portanto, tem que passar por dentro da alça. Assim, vocês vão contornar. Se tiverem que realizar mais uma ou duas carreiras, realizem. Tudo vai depender da grossura da vossa caneca. Vão unir uma com a outra. Como podem ver, está pronta. A altura está feita. Fica assim. Agora, vamos então para os detalhes. Vamos colocar as nossas alças, para apetuarmos a nossa capa. E é isso que vamos fazer neste momento. Portanto, numa das laterais, esta é a parte de trás. Este é o nosso direito. No primeiro ponto da fila que realizámos, da última fila de pontos baixos, neste. Portanto, introduzimos a nossa agulha e vamos colocar um ponto baixo para iniciarmos, então, a nossa carreira. A nossa primeira carreira. Vamos colocar um ponto baixo no primeiro espaço das nossas carreiras que realizámos, desta forma como vocês podem ver. E vamos colocar um ponto baixo em cada fila que realizámos. Tchau. 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 Chegamos ao último ponto, vamos colocar o último ponto baixo aqui. Desta forma, e agora ficando assim, agora colocamos uma corrente e viramos o nosso trabalho. E vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos, um ponto baixo em cima do ponto baixo anterior. Vamos lá. 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 Chegamos novamente ao último da carreira Ficou desta forma Colocamos uma corrente E viramos o nosso trabalho Vamos fazer as alças para os nossos botões Desta forma Um ponto baixo no primeiro Aqui Um ponto baixo no segundo E subimos Com quatro correntinhas Mas saltamos o primeiro Ponto baixo O segundo E no terceiro Fechamos com um ponto baixo E fizemos a nossa primeira casa Do nosso botão Assim Colocamos um ponto baixo Mais um ponto baixo Mais um ponto baixo Fazer a separação entre os botões E vamos subir novamente com quatro correntes Da mesma forma Da mesma forma Saltamos o primeiro O segundo E no terceiro Fechamos com um ponto baixo E terminamos esta carreira E terminamos esta carreira Como vocês podem ver Terminamos esta carreira com mais um ponto baixo E por último E por último Trabalho um acabamento A nossa capa E vamos fazê-lo desta forma Portanto Com uma outra cor Que vocês tenham escolhido Neste caso A minha é o rosa velho Vamos com a agulha De crochê A 3mm Que é a que estamos a utilizar Vamos começar na outra lateral Da nossa capa E no primeiro Ponto Como fizemos Anteriormente Colocamos o nosso fio E realizamos um ponto baixo Agora vamos contornar Com um ponto baixíssimo Desta forma Colocamos a nossa agulha Assim No segundo Laçamos E finalizamos Com um ponto baixíssimo E vamos criando assim Estas correntinhas Portanto Estamos a caminhar Por entre a nossa capa Movimento Em todos os pontos Das 14 carreiras Que realizamos Vamos colocar A nossa agulha E contornar Desta forma Fazendo um ponto baixíssimo E vamos lá E vamos lá E vamos lá Música Eu já contornei a minha capa e já cheguei à outra lateral Vamos continuar a contornar Eu quero vos mostrar esta parte porque é diferente E portanto vamos colocar a nossa agulha E da mesma forma vamos contornar com um ponto baixíssimo Novamente Colocamos a nossa agulha, laçamos e finalizamos com um ponto baixíssimo No primeiro ponto baixo que fizemos das nossas correntinhas Contornamos assim Como vocês podem ver Penso que agora vê-se melhor Às vezes a câmera não fica muito nítida Vamos colocar novamente no ponto baixo Antes das nossas correntes Realizamos um ponto baixíssimo E agora chegamos às correntinhas E aqui vamos realizar quatro pontos baixos Assim No ponto baixo Novamente colocamos um ponto baixíssimo E vamos realizar o mesmo processo Na outra alça que fizemos para o nosso botão E desta forma continuamos a caminhar Até chegarmos novamente à outra lateral Tchau Música 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 Já terminei o contorno É desta forma que vai ficar Fica com um detalhe muito bonito Embora que seja uma capa simples Vamos agora colocar os botões E para isso Como ficou assim Na capa original que fiz Vocês colocam os botões Vocês colocam os botões que tiverem E que mais gostarem Ou se quiserem colocar um outro aderir Vamos fechar a nossa capa Para achar a distância entre os nossos botões Desta forma Música Colocamos o botão Para termos uma ideia Música E com uma agulha de tapeçaria Com a linha Eu escolhi a linha Com que contornei a capa Dei um nó no fim Deixei um bocadinho Assim desta forma Para depois também fazer um remate Música E é só cosirmos o nosso botão Música 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 Vai ficar desta forma Para fazer um remate final Eu costumo dar Três voltinhas com a própria lã Para segurar mais O botão Assim Música Costumo também passar a linha por baixo E dar um último nó Para que fique bem seguro Música Assim desta forma E no final Fazemos Um remate Na parte de trás Da própria lã O mesmo procedimento Vamos fazer para o outro botão Música Música Já coloquei o meu segundo botão Fica desta forma Gosto muito do resultado final Da minha capa Os botões Têm aqui um efeito Que me agrada bastante Fica Uma capa Muito fininha Agora vamos então Trabalhar a parte da frente E aqui fica Ao vosso gosto Eu vou utilizar Eu vou utilizar com uma capa original Os botões em formato de estrela Vamos então Utilizar a agulha E linha Eu utilizei uma linha Meio lilás Para dar aqui um pouco de contraste E desta forma E desta forma Vamos então cozer Portanto Apanhamos aqui um pouco Da parte do nosso crochê E colocamos o nosso botão Para que na parte de trás Não fique Não fique a linha visível Por isso é que fazemos desta forma Tapamos aqui o nosso nó Que demos no fim E vamos ajeitando o nosso botão De forma a que fique Do jeito que nós queremos E desta forma Vamos costurando Eu deixo-vos aqui esta ideia Até porque agora Vem o Natal E é uma ideia Diferente Para que possam Criar os vossos presentes Dar uma nova vida Também às vossas canecas E para presentear Penso que É uma ideia bonita E diferente Até porque é personalizada É feita por vocês E portanto Também tem outro valor Penso que as coisas artesanais Têm que ser valorizadas E é uma forma De poderem fazê-lo Eu espero que vocês gostem Da ideia Que aproveitem também As sobras que vocês têm De lãs Porque nós Quando fazemos muitos trabalhos Sobram sempre muitos Pequenos novelos E é uma forma também De os aproveitarem E também de dar um novo ar Às canecas Que fica sempre Fica sempre bonito Vamos então ver o resultado final Da nossa capinha Eu só coloquei uma estrela Para vocês verem o processo Como eu costuro Vamos então Passar Por baixo Da nossa alça E desta forma Vamos ajustando E fechar os nossos botões Eu espero que tenham gostado Da ideia Subscrevam o canal Para irem acompanhando as novidades Deixem a vossa marquinha Com o vosso gosto Comentem Deem a vossa opinião Com as vossas sugestões Espero que tenham muito bons trabalhos Que façam muitas capinhas E até ao próximo vídeo Obrigada E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo